Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018 Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. E tem errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas, por exemplo, direito à honra. Banca CESP, TCM, 2018 Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Banca CESP, MPU, 2018 Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Item errado. A entrada na casa do morador mediante determinação judicial somente poderá ocorrer durante o dia. Banca CESP, STJ, 2018 A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Item correto. Se a interceptação telefônica for determinada por juízo incompetente, a prova resultante será ilícita. Banca CESP, STJ, 2018 Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Banca CESP, CEPAS, 2018 Com relação ao direito à associação, É correto afirmar que As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Item correto. Constituição Federal. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Banca CESP, DPE, 2018 As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais, são denominadas Letra A, liberdade de consciência Letra B, ações afirmativas Letra C, movimentos raciais Letra D, segregação positiva Letra E, igualdades materiais A alternativa correta é a letra B As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis, e, historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas Ações afirmativas Banca CESP, Polícia Civil, 2018 De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do Letra A, legalidade Letra B, reserva da jurisdição Letra C, ampla defesa Letra D, contraditório Ou Letra E, direito ao sigilo A alternativa correta é a letra B A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição, só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Banca CESP, PGM João Pessoa, 2018 A luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. É correto afirmar que A interceptação de comunicações telefônicas submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição é admitida, na forma da lei, para fins de investigação criminal e apuração de atos de improbidade administrativa. Item errado A Constituição Federal de 1988 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Banca CESP, PGE, Procurador, 2018 Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas.